Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links no canal. Estamos aqui para mais uma lutaria, se são novos no canal. Isto para mim é uma das partes mais engraçadas de jogar Duel Links, porque é uma coisa diferente. E é uma coisa que tu ganhas sempre, não é? E eu perco. Pois, tu gostas porque ganhas. Pois, não tem nessas. Para aqueles que já sabem. Então, isto basicamente é ir abrindo aqui as moedas, ver quanto calha PEC Platina. Quando calha PEC Platina tentamos adivinhar a carta que vai sair. Pode sair carta normal, óbvio. Pode sair carta glossy ou pode sair carta prismática. E basicamente normal vale 1 ponto. Glossy vale 2 pontos e prismática vale 3 pontos. Normalmente, eu não tenho muita sorte com as raridades que saem. Ou tipo, com os brilhos que saem. Mas sim, como o nosso amigo David estava a dizer, costumo ganhar. Mas isto é... Tu, pá... Facilitas, tu facilitas, tu facilitas. Eu facilito? Isto é RNG, porra! É completamente random. Pronto, já sabem. Se gostarem deste tipo de vídeo, deixem aí o gosto. Inscrevam-se no canal, partilhem e tudo mais. Lá está. Não... Ah, já fiz isto sozinho. Mas ter aqui alguém é sempre um desafio. E temos aqui o nosso amigo David. Pronto. Para abrir aqui 13.805 moedas. Vamos ver aqui os rewards disponíveis. Primeiro, eu já tenho aqui dois grandes files. São os dois normais. Tive sorte aí numa das lutarias de grátis, das diárias. Aqui o Lightning Warrior já tenho três. Um prismático, que foi dado pela Konami. Scrapfeast só tenho um. Por isso, isto seria interessante sair. Necroid Synchro tenho três. Atenção, tudo normal. Tirando este prismático que foi dado, tudo normal. Eu nem uma porcaria de uma Glossy posso ter. Olha, tenho três desta, normal. Aqui, Battle of the Elements, tenho doze. Doze normais. Não posso ter uma carta prismática ou... Mentira, vai lá, na última lutaria que eu não consegui gravar, calhou-me uma prismática. Pronto. Foi a única vez. Foi a única vez. Nunca mais na vida. Temos aqui também gemas. Dez gemas. Dez... Ei, saírem dez gemas já seria bom. Mas também pode calhar cinco. Uma. Vamos ver se temos aí sorte para encher isto mais um bocadinho. O resto é só... Chaves. Chaves. Pronto. 3682 gemas. Também vamos ver quantas é que nós conseguimos. Bem, vamos começar. Estás pronto? Decora-te as cartas. Claro. Eu não te criei as cartas, honestamente. Mas também é coisa pouca. Duas OR. Quatro SRs. Eite. Ok. Bem para lá. Duas armadinhas. Sempre podes tirar por íntimo e meter. Ah, sai fora. Vamos embora. Vamos abrir dez. E... Ok. Começa mal. Começa a aposta. Oh pá. Já estou a ver. Já estou a ver. Oh. Ok. Primeiro pack platino. Força da vida. Scrapfist. Scrapfist. Eita. Eu vou dizer... Vou dizer... Vou dizer... Vou dizer... Necroid Synchro. Que é outra magia. Vamos ver. Olá. Ok. Terceiro Grand Sail. Ok. Por acaso pensei em dizer Grand Sail primeiro. Mas estava a pensar que era muita fruta. Afinal... Por acaso pensei. Mas... Seguir uma OR assim de caras. Ok. Pronto. É. Ok. Ok. Dois packs platino agora. David. Força. Ok. Outra vez Scrapfist. E desta vez... Lightning Warrior. Scrapfist e Lightning Warrior. Ok. Eu vou... Vá. Pelo bem da variedade. Eu vou dizer as duas armadilhas. Eu não me lembro dos nomes. Eu dictei a Battle of the Elements e Synchro Spirits. Bem. Vamos lá ver. Uh. O quê? O quê? Eu podia não ter nenhum. Já me saíram de trás. Porra. De todas as ORs, mano. De todas as ORs. Esta sai assim. À chapada. De todas as ORs que já passaram pela lotaria. Esta sai à chapada. Mano, justo. Nossa senhora. Ainda me lembro do cavalo das bestas gladiadoras. Que só fiquei com dois. Ah, pois foi. Eu lembro. Não queria sair. Ei. Nossa senhora. Bem. Ei. Já saíram de três ORs. Este foi até mais. Outras duas. Outras duas posso. Nossa. Diz. 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 Eu vou continuar. Lightning Warrior e Scrapfish. Bem. Eu acho que eu posso estar a morder aqui a isca. Posso estar aqui a levar bait. Mas eu vou dizer. Grand Soil. Vou dizer Grand Soil. E a Battle of the Elements. Não. Grand Soil e Battle of the Elements. Vamos ver. Vamos ver. Pronto. Está bem. Está bem. Como é que já saíram quatro? Bem à toa. Nossa senhora. Bem. Isto é um ponto para mim. E depois errei na armadilha. Pronto. Synchro Spirits. Já não vou esquecer do nome. Aí. Mas um ponto para mim. Tudo bem. Tem uma gema. Como é que está a sair tanto Grand Soil? Nossa senhora. Ok. Vamos acalmar. Ok. Vamos acalmar. Pronto. Ele já deve ter saído. Já não sai mais. Não pode sair mais. Óbvio. Óbvio. Já não pode sair. Ok. Agora não sai a porra nenhuma. Ou sai Grand Soil ou não sai nada. Não há meio termo. Bem. Temos aqui. Mais um pack de platina. Força David. Battle of the Elements. Battle of the Elements. Eu vou. Ei. Espero não estar a levar bait. Eu vou dizer Lightning Warrior. Que é outra UR. Se isto for outro Grand Soil. Fug. Oi. Oh yeah. Um. Ok. Um ponto para ti David. Tá. Tá bom. Tá. Tá bom. Ok. Devia ter continuado. Devia ter continuado. Ok. Um igual. É esta. É hoje o teu dia. É hoje o teu dia David. Ok. Não está a sair com o teu dia. Ou menos gemas. Nem gemas. Oi. Ok. Dois packs de platina. E está aqui. Este brilho dourado. Estás a ver? Isto está a pulsar. Pô. Isto está a pulsar. Eu não sei o que é isto. Eu acho que está uma prismática aqui. Não é por nada. Não é bom. Era bom. Lightning Warrior. Outro. E Scrapfist. Scrapfist. Olha. Scrapfist era uma cena fixe. Bem. Eu vou dizer Grand Soil. Eu não sei se que é Grand Soil. Se calhar digo Grand Soil. Olha. Lightning Warrior e Grand Soil. Ok. Para ti é as duas ORs. Eu vou dizer Grand Soil. E vou dizer Scrapfist. Porque gostava que saísse. Já que ainda não tenho. Ok. Bora. Ok. Vamos ver. Opa. Opa. Grand Soil. Ok. Isto é um ponto. Para cada um. É que eu estava mesmo a ver que era ele. E depois saiu aqui isto. Mas tudo normal. Aquilo brilho todo foi um bait. Aquilo brilho todo foi um bait. Mas aí. Já saíram cinco Grand Soils. Cinco. Nossa senhora. Bem. Está dois igual. Ok. Grand Soil. Cá a marcar presença. Sempre. Uma G. Não é? Ok. Ok. Enquanto saíram em gemas eu vou ficar feliz. Não saíram porra nenhuma. 2-2. 2-2. Agora. Não tem a sair mais porra nenhuma. Vamos lá rápido. Oh. Mais uma G. Ok. Aqui ainda tenho 9.9. Eita. Ok. Mais um pack platina. Força David. Pode ser Scrapfist. Scrapfist. Eu vou dizer Necroid Synchro. Uuuuh. Scrapfist. 3-2. É hoje. É hoje. Está feito. Está feito. Ok. 3-2 para ti. Ainda falta muito. Ainda falta muita moeda. Mas pronto. Eu não digo nada. Está 3-2 para ti. Ok. Não vou mal ainda a subir. E deixa ver. Uh. Vamos ver. Ei. Não falta dinheiro. Olha para o dinheiro que eu tenho ali em cima. O meme. Nossa senhora. Tens 15 milhões. Eu devo ter. Eu já te digo quanto é que tem. 15 milhões 470 mil. Mais uma gema. Eu já te digo quanto é que tem. Se desse para comprar gemas. Memo. Não era tão bom. Nem que fosse 10 gemas 1 milhão. Já era. Já era todo. Eu tenho 14 milhões. Nossa. Ok. Não está a sair. E que não sai assim eu ganho. 5 gemas. 5 gemas. Eita. Opa. Se em 7 mil não sair mais nenhuma. 1 milhão. Uou. Mais. Mais 10 gemas. Opa. Isto é incrível. Mas eu. Ei. Não me digas. Não me digas que não sai mais nada. Vai ficar 3-2 até ao fim. Era bom. Não era. Não era. Ok. Isto não está. Isto não está. Não está mesmo a matar nada. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Ok. Eu agora estou a sentir a pressão. 3 mil moedas e não saiu nada. Já vamos. Eu estava com 9 mil e 900. Quando saiu o último. Ou seja. Já mais de 4 mil moedas até. E não está a sair nada. Ou sai grande só. Ou não sai nada. Esta loteria é isto. Não está a sair nada. Ok. Se eu perder desta maneira. Ok. Bem parecia. Agora saem. Não. Só saiam. E tem aqui o brilho dourado. Ok. Ok. O que é que tu dizes? Lightning Warrior. Lightning Warrior. Vou dizer Scrapfist. Era muito bom. Foda. Mano. Ou sai grande só ela. Ou não sai nada. Isto é a loteria. Mais troll. Porra. Como é que é possível mano. Já saíram 6. Oh Deus. Ok. 5 gemas. 5 gemas. Ok. Saiam gemas. Se eu perder. Eu não sei. Saiam gemas. Eu não sei. Ok. 10 gemas aqui e um pack platina. Então deixa-me lá pensar. Pode ser. Synchro Spirits. Synchro Spirits. Eu vou dizer. Lightning Warrior. Vamos ver. Não. Eu tenho 3. É só triste. Ok. Já tens 3. E é glossy. Ok. Já tenho 3. Fico contente. Mais 10 gemas aqui. Ok. 3905 moedas. Ok. Estou a sentir a pressão agora. Oi. Espera. 2 packs platina. Ok. O jogo está-me a dar uma chance. Diz-me. O que é que tu achas? Ok. Eu acho que é. Lightning Warrior. E Scrap Fist. Scrap Fist. Lightning Warrior. E Scrap Fist. Eu vou dizer. Grand Soil. Porque eu acho que ele vai-me salvar. E... Battle of the Elements. Vamos ver. Oh my god. Lightning Warrior. E Synchro Spirits. Portanto eu estou a ganhar 4-2. Ok. Mais um ponto para ti. E tinhas dito. A outra tinhas dito Scrap Fist. Sim, sim. Não é Synchro Spirits. Ok, ok. Mas esta também. Normal. Pronto. Mais um ponto para ti. 4-2. É o ex. Não sei. Vamos ver. Basta eu acertar uma prismática. Se eu tiver sorte na última... Opa! 6 gemas. Nossa. Agora estão a sair umas boas gemas. Mas é isso. Se me saiu uma prismática da outra vez. Que não estava a gravar. Pode-me sair uma prismática do ex também. Correto. Até pode ser um grande céu prismático. A esta altura se me sair um grande céu prismático. E eu acertar. Ah, nem me importa. Olá. Ok. Mais gemas. Mais 5 gemas. E já só tenho 2.405 moedas. Já parece pouco provável que eu consiga dar a volta. Mas nunca sabe. Temos aqui mais um pack platina. E mais 6 gemas. O que é que tu achas? Divorce o David. Necroid. Não. Pode ser... Scrapfeast. Ok. E o Scrapfeast... Eu vou dizer... Necroid. Syncro. Acho que é esse o nome da outra magia. Não. É Syncro Spirit. Mais uma normal. Já tenho ali 7. Saíram 6 gemas. Bem. 4-2. Parece mesmo que vou perder esta lutaria aqui. Então saíram... Não saíram mais um pack platina. Mais 6 gemas. Opa. Diz. Necroid Syncro. Necroid Syncro. Ok. Grand Soil. Oh. Meu Deus. Aconteceu. Aconteceu. Basta eu acertar uma prismática e ainda posso empatar. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Eu não me importava de empatar se tu acertasse uma prismática. Ah. Eu... Enquanto me saírem as gemas, amigo. Eu não me importo de perder. E de resto já tenho as cartas todas que... Que faltavam. Eu tenho grande Soil. Mais até. Dá para trocar. Tenho aqui mais um pack platina. Força. Pode ser... Battle of the Elements. Battle of the Elements. Eu vou dizer Scrapfeast. Será? Puta que... Puta que pego, mano. Eu não posso dizer isto no YouTube. Depois censuras com o Pi. Porquê? Porquê? Mano, ele quer-te... Ele quer-te adubar o cu. Nossa senhora. Como tanto o Grand Soil? Já saíram 7? O que é que tu achas que é isto? Honestamente... Grand Soil. Grand Soil. Ok. Eu pelo bem das cenas, eu vou dizer Scrapfeast. Só para ser diferente. Eu tenho quase a certeza que vai ser Grand Soil. Vai isto. Já estás a ganhar 5-2. 6-2. Mano. Como é que é possível? Como é que é possível? Este gajo veio aqui trollar-me? Foi ele e tu. Foi ele trollar que eu também. Saíram 8. Eu não me importo de perder. Mas... Eu trocava estes 8 por um prismático. Podia dar para fazer isso. É que nem um Glossy. Bem, 6-2. Agora é que eu não ganho mesmo. Por isso, vamos abrir aqui as últimas 900 moedas. Mais um pack latina, força. É agora. Grand Soil. Não, estou a brincar. Lightning Warrior. Lightning Warrior. Eu vou dizer Scrap Fist. Nem eu nem outro. Synchro Spirit. Mais uma normalidade. Ah, já tem tudo. Diz. Já tens tudo? Eu já tenho tudo. Já tenho tudinho. Tens, tens. Só te faltava mesmo a Scrap Fist. Já, eu tenho tudo. Está super tranquilo. Bem... Oh, 10 gemas. Ok. Ei, saíram quase 100 gemas. Se eu não estou em erro. Tinha... Acabava em 68. Estou a 13 gemas. Fazer sonho. Há aqui mais uma. E pronto. Aqui 5. E acabou. 6-2. Está vivo. Muito, muito bem. Eu acho que isto... Isto é daquele jogo. Isto se fosse... Um desporto qualquer. O Grand Soil era o árbitro. E foi o árbitro que ganhou, claramente. Mas, ei... Não... Lá está. Não fico triste em perder a loteria. Saiu tudo o que me faltava. Isso é o mais importante para mim. Exato. Saíram gemas. E até saíram muitas gemas. Considerando que o máximo que pode sair ali são 10. Até saíram 10 gemas ainda um bom número de vezes. E saíram 10, 5 gemas. Está ali. Está bom. Ok. Bem, parabéns aí ao David por vencer uma loteria na vida. Finalmente. Ano novo e vida nova. Ano novo e vida nova. Este é o ano do David. Primeira loteria de 2020 e já ganhou. Ei, ei. Esperam-te boas coisas. Só sei prismática dizer que não. Mas pronto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem. Deixem aí o gosto. Inscrevam-se. Partilhem. E tudo mais. E vejo-vos no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua links aqui no canal. Obrigado ao David. E... Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.